O governo de Viktor Orban lançou uma nova campanha contra a União Europeia no âmbito da sua campanha eleitoral para as eleições europeias. Vários cartazes que se encontram espalhados pela Hungria mostram políticos da oposição que aparecem como criados da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Peter Maguiar, que até há pouco tempo potencia ao Fidesz antes de lançar o seu próprio partido, também aparece nas imagens. Em entrevista à Euronews, Maguiar criticou o facto do governo húngaro ter gasto milhões diários em campanhas de propaganda, quando vários hospitais públicos se encontram em condições degradantes. Em fevereiro, Maguiar com o governo de Portugal, Depois de admissão da Presidente do país na altura da antiga ministra da Justiça, que é sua e sua mulher. Legenda Adriana Zanotto